Bom, Padre Carlão, no primeiro bloco nós falamos sobre a sua trajetória, falamos também um pouquinho sobre o seu estilo de trabalho. E eu deixei reservada uma pergunta aqui, de que na época em que ainda estava vivo o Papa João Paulo II, ele ficou conhecido como o Papa Pop, o termo, o Papa é pop. E aqui em Timó, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, o Padre Carlão é pop. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ah, não sei se o senhor é pop. A gente é popular, né? Eu acredito, eu tenho um carinho muito grande pelo Papa João Paulo II, porque foi um homem que saiu da clausura também. Teve a coragem de sair do Vaticano e ir ao encontro das massas, ir ao encontro do povo. Eu acho que a função do pastor é essa, Evandro. No mundo contemporâneo que nós vivemos hoje, é impossível você evangelizar se você não vai até onde o povo está. Então eu penso que a nossa missão hoje, a igreja, precisa sair de dentro dos conventos. Eu acredito que o Papa João XXIII já abriu as portas da igreja. A igreja ficou muito tempo fechada. A igreja ficou muito tempo, assim, mofada, caruchada. Eu penso assim, se você quer evangelizar, você tem que ir a um encontro como São Paulo, né? Celebramos a festa de Pedro e Paulo essa semana. Paulo, um homem convertido, o homem das multidões, o homem que foi formar comunidade. Eu acho que a popularidade... Eu penso assim, tanto o prefeito como o deputado, o padre, nós temos que estar no meio do povo. E nesse dia eu falei com o prefeito, o nosso prefeito aqui, o Laércio. O Laércio, Laércio, você e o Bona têm que estar realmente no meio do povo, porque lá no meio do povo você vai inventar os buracos da rua, onde estão as lâmpadas queimadas, onde tem as necessidades do povo. Não adianta só bater nas costas do povo na hora da eleição para pedir voto com aquela cara deslavada. Eu penso assim, que o padre, o prefeito, tem que ser popular, tem que estar no meio, né? Então eu... É uma coisa que eu... Eu prezo muito, sabe? Senão a nossa vida fica uma vida muito maçante, uma vida assim... Ah, o povo tem que ir a encontro do padre, né? Eu sou uma pessoa que eu atendo muita gente, viu, Banda? Por exemplo, o povo às vezes fala, ah, mas não consigo falar com o padre que é lá, porque... Por quê? Porque eu atendo, eu gosto de atender, porque o povo necessita... Não é porque o padre faz grandes coisas, o povo precisa ser ouvido, alguém tem que ouvir, sabe? Então nós estamos ali para ouvir, nós temos... Às vezes você está... Por exemplo, eu quero dizer para você, lá no Mato Grosso, eu ia mais as festas, né? A gente vai ficando velha e vai... Vai perder no pique. Eu estou numa fase de perder o pique, os 55 já estão pesando, né? Então eu penso lá no Mato Grosso, eu não perdi um baile. Eu ia nos baile, no carnaval, e era... Eu estava sempre com a galera. Quando chegava, a galera já vinha, tinha gente que me jogava para cima. Então, a juventude, porque eu estava com eles. Então, às vezes, as mães falavam assim, minha filha, você estava no baile até essa hora. Ah, mas o padre Carlão estava lá também. Então, as mães tinham uma certa segurança. O padre Carlão está junto, ele cuida da galera, né? Então eu penso assim, muitas vezes, o Evandro, de estar num lugar como esse, surgiu uma briga. Eu vou lá, meu filho não faz isso, você é uma pessoa bonita. Pra que brinhar? Coisa feia, desagradável. Ah, mas me provou. Não, deixa pra lá. Sabe? Então eu penso assim, nós temos que estar aí nesses meios, né? É aí que se evangeliza. Às vezes você vai num lugar, né? Tem aqueles saudosistas que vêm. É, porque a igreja antigamente era melhor, porque o padre... Por favor, não venha justificar a sua falta, a sua vergonhice de ser um cristão que não participa em cima dessas coisas do passado. Então eu penso assim, o padre, o padre, o Papa Epópio, o Papa João Paulo, foi uma pessoa de Deus que, olha, evangelizou muito, saiu do Vaticano e acho que a gente também, como padre, tem que estar. Está lá, onde o povo está. Eu luto muito por isso e quero dizer pra você, Evandro, que muitas situações acontecem, às vezes, quando você está aí. Eu penso assim, hora de rezar é hora de rezar. Hora de trabalhar é hora de trabalhar. Lazer, todo mundo tem que ter. É fundamental, Evandro. Você é um ser humano. A sua vida não pode se resumir. Trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Por que as nossas famílias estão todas desajustadas, todas esculhambadas? Se perderam. Então eu penso assim, vamos ser presentes, né? Padre Carleão, e como é que anda a família de Moense? O senhor acha que estamos ainda naquele período mais conservador ou há um desajuste muito grande? Eu penso assim, não falando em família de Moense, eu penso, Evandro, a família, na atualidade, ela passa por uma grande crise de identidade, né? Se você for analisar as últimas décadas, a evolução foi muito rápida, foi muito galopante. Mesmo a comunicação, esse dia, se você olhar a televisão, a Rede Globo estava mostrando uma retrospectiva das novelas, né? Eu me lembro que quando eu era criança, 13, 14 anos, começaram essas novelas, não tinha uma comunicação mais indireta como nós temos agora. Então a evolução foram muito, né? Mas a família passa por essa crise de valores, valores, identidade, o materialismo muito impregnado, sabe? A fé ficou em última instância, dá a impressão que a igreja, a fé, é uma peça a mais, sabe? Então, você fala, família timboense, a família timboense caminha, como toda família, né? Eu penso hoje, na nossa igreja, se nós formos olhar o público, nós temos um público bom, por uma certa exigência, né? Porque eu parti do princípio assim. Timboa, hoje, nós temos em toda a nossa cidade, aproximada 800, 900 crianças inscritas na catequese. Então, a gente fez uma certa exigência. Quem não participa das celebrações, da vida da comunidade, não tem necessidade de fazer primeira comunhão, não tem necessidade de fazer crisma. Nós não podemos ficar aí botando panos quentes na família, botando panos quentes, ah, porque nós vivemos em função da tradição. Não! Compromisso, né? Eu acho que a família precisa ter compromisso. E hoje, graças a Deus, as nossas famílias estão caminhando junto. Uma prova disso foi agora na nossa festa junina, né? Nós temos todo ano na festa junina uma gincana de integração das crianças e os pais da catequese. Então, a gente viu a riqueza dos pais ali, descontraídos, brincando, fazendo torcida para o seu filho, entrando numa corrida de saco ou correndo com o ovo na colher. Então, eu acho que, assim, esses valores, essas coisas boas da família, a gente precisa resgatar mais, né? Mas, de uma certa forma, eu não posso me queixar da família timboense. É uma família que eu fui muito bem acolhido. Hoje, já me sinto em casa, eles também me sentem muito em casa comigo. Estamos caminhando!